Fala galera aqui Kim, fala o Vagabre trazendo mais um vídeo pra vocês E galera no vídeo de hoje eu vou, antes de começar a mostrar gameplay Vai ser o primeiro vídeo aí, primeira partida minha no campeonato dos youtubers O meu time, eu joguei contra o time do Gonzaga E já queria dizer que esse vídeo foi gravado de madrugada, beleza? Então meus pais estavam dormindo, por isso que o áudio ficou bem ruim o meu áudio Porque eu falei baixinho e meio que o barulho do teclado se sobrepôs à minha voz Então ficou bem alto o barulho do teclado mesmo Então já peço desculpas, mas isso vai acontecer só provavelmente nessas partidas dos campeonatos Já que vai ser gravado em horários bem diferentes do que geralmente eu gravo, né? Enfim, já peço desculpas por causa do áudio E já queria dizer sobre o meu parceiro, muita gente pediu sobre ele E já que ninguém conhece ele, eu vou falar que ele é um amigo meu de verdade, tá? Não é do jogo, eu conheço ele pessoalmente Eu decidi chamar ele não por causa da habilidade e tal Não, ele não joga mal, ele joga bem O ranking mais alto dele foi Shooting Shooting, né? Na temporada passada E ele ficou um tempão sem jogar E aí ele voltou, a gente voltou a jogar E aí agora a gente tá treinando um pouco pro campeonato, né? Então fiquem aí com a primeira partida, sem mais enrolação É isso aí mano, valeu, falows Outra entra uma, vamo no blue Nossa senhora velho Tá, os caras, ó, já são grandinhos aí, ó, então vamo no cu já Vai Tua? Não, não, vai, vai, vai Vai que é tua Ó, eu vou aqui na bola Tô atrás, tô atrás Cuidado, cuidado Vai, vai, sai, sai, sai Boa Ih, o cara é ruim Não é ruim Vai, vai tu Tô sem boost, tem que voltar O cara é ruim, os caras são 20 vezes melhor que nós Tô atrás, tô atrás Pode querer, eu vou voltar também Tirei, tirei, tirei Vai, até o atrás Cuidado que vai na área Boa Vai Ih, fodeu aqui mano Vai, vai, vai Vai que é tua Ih Tira Ah, eu fui no boost, eu me confundi todo Boa, boa Opa Foi então Eu vou partir pra frente Calma, ele vai tirar Cuidado Eu tiro, eu tiro, eu tiro Vai, vai que é tua Tô atrás Não pode querer, eu vou ficar aqui também Ó, Arthur Boa Onde aprendeu isso? Hã? Onde aprendeu, vai, 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 vai Chuta Boa Vai, vai, vai Feito Eu vou tentar, vou tentar Fui Tô atrás, tô atrás Pode querer O cara vai chutar Tua Ó, eu chutei errado, calma Tá, eu vou ficar atrás Não, sim, mas tu pode avançar um pouco Tipo, não ficar tão atrás Senão é ruim, tá ali Vai Não Ah, pensei que ia dar alguma coisa lá em cima Não deu nada Não deu nada Acho que eu vou Eu errei o boost, véi Deixa que eu vou, deixa que eu vou Vai Vai, vai atrás Cuidado Ih, ele pegou o boost aqui, mano Fodeu Ai, como é que ele chegou antes, véi Ah, ele chegou antes Nem vi ele Tô jogando muito mal, véi Tô laguã? Eu tronei Nossa, eu não tenho nada de pontuaire Não fiz porra nenhuma, véi né, boa Tô indo Tô indo Boa Ele vai Ah, velho Tira 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 Deixa, deixa Deixa comigo Vai Boa Fodeu Cuidado Boa Boa Vai, vai Vai, vai Não, vai, não deu Fodeu agora Tenta voltar aí Fodeu, véi Tirei muito mal Nossa, entreguei, véi Great pass pra mim, né, véi Fodeu, fodeu Tira Fodeu Boa Nervouser, né Tô nervouser Não consigo jogar direito valendo alguma coisa Eu não consigo acertar nada, véi Bá, eu achei que ele... Eu ia fazer umas coisas loucas lá Vai, tem um mentirado de mim Deixa, deixa Ah, o cara... Vai, vai, vai Faz um Boa, nice Nice Bom, pelo menos fizemos um Para compensar Boa, boa Não foi, não foi Fizemos um Fazer dois ou sucesso Acho que tem mal Ih Bom galera, essa foi a minha primeira partida do campeonato Peço desculpas de novo aí pelo áudio Eu sei que ficou muito ruim Por causa que eu já falei, foi de madrugada Eu falei bem baixinho, então o barulho do ciclado ficou bem alto Pareceu bem alto E bom Foi essa partida, a gente jogou muito mal Não só eu quanto meu parceiro também Ele admitiu depois Mas não vou dizer que a gente estava nervoso sim Mas com certeza o time adversário também estava nervoso Então meio que essa parte fica igual Então não tem muita desculpa Eles mereceram a vitória O nosso time ficou bem inferior ao deles A gente conseguiu diminuir ainda no final Mas eles com certeza mereceram a vitória Então é isso aí, brigadão Gonzaga pela partida Valeu Richard também aí pela Pela dupla E sábado que vai ter o próximo Próxima partida do campeonato Beleza? Então é isso aí galera Brigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau